O AutoPosto Verdurão é um novo empreendimento em nossa cidade que oferece serviços de qualidade e preços competitivos. Inaugurado há cerca de um mês e meio, o posto conta com uma estrutura moderna e equipamentos de última geração, garantindo a segurança e a satisfação dos clientes. Além de abastecer com gasolina, etanol e diesel, o posto também oferece um amplo espaço na sua conveniência. O AutoPosto Verdurão é uma ótima opção para quem busca economia, praticidade e conforto na hora de cuidar do seu veículo. A gerente Silvânia Pereira fala a nossa reportagem sobre o AutoPosto Verdurão e sobre a parceria com a Corofest e a cavalgada de 30 anos da Gerais FM. Nós estamos aqui hoje no AutoPosto Verdurão, recebendo a Gerais em comemoração aos seus 30 anos na Corofest, ao Centenário de Coromandel, que a gente também parambeliza. E nós estamos aqui para falar hoje do AutoPosto Verdurão, com pouco tempo de funcionamento, mas nós tivemos uma grande receptividade da população, o pessoal recebeu muito bem aqui a gente, nós estamos sempre recebendo muitos elogios e cada dia mais a gente está procurando melhorar para poder atender vocês melhores. A gente deixa aqui um convite para vocês virem estar conhecendo, quem não veio ainda, quem veio continuar vindo aí, a gente conta com vocês aqui. Nós queremos aqui hoje oferecer para vocês um combustível de qualidade, nós temos transparência no nosso trabalho, nós oferecemos os melhores preços possíveis para vocês e nós temos as melhores instalações. As nossas bombas são de últimas gerações, todos os testes são feitos quando o combustível chega, vocês podem confiar que aqui tem qualidade. E uma questão também importante é a questão da conveniência. Tem aqui uma área ampla para o pessoal vir almoçar, tomar o seu lanche, o seu café e também conversar, bater papo e conhecer também a equipe do AutoPosto Verdurão, né? Isso, a nossa conveniência aqui, ela tem um espaço muito agradável ali, onde você pode passar para fazer seu lanche, não deu tempo de almoçar, corre aqui e faz um lanche também. Nós temos uma cerveja geladinha, fica aí o convite para vocês, para virem estar conhecendo e participando aqui conosco. Silvânia, o Grupo Verdurão, ele tem apresentado uma crescente muito grande. Já tinha o Verdurão Supermercado, a gente vai falar em uma outra oportunidade. E agora com o AutoPosto Verdurão, também reforçando essa parceria com a Gerais FM, uma parceria que tem tudo para dar certo. Queria que você falasse um pouco sobre essa parceria, a importância de prestigiar uma festa tão grande como a Corofest, uma festa que era tradicionalíssima, volta a ser realizada nesse ano, também junto com a cavalgada dos 30 anos da Gerais FM. Isso, o AutoPosto Verdurão, juntamente com o Grupo Miguelim, né? Eles resolveram montar o AutoPosto Verdurão e é uma parceria muito boa entre o Elton e o Marley. São empresas que cresceram aqui da cidade, com pessoas da cidade, investindo na cidade, gerando empregos, né? Contribuindo com o crescimento de Coromandel. A gente que mora aqui há muitos anos, né? Ver o quanto Coromandel tem crescido, eu fico muito feliz de participar desse crescimento e olhar para trás e sentir orgulho de tudo isso. E o Grupo Miguelim, o Supermercado Verdurão, veio aí contribuir com o AutoPosto, né? É uma necessidade que o nosso bairro sentia de ter um posto aqui, porque os bairros ao lado, que abrangem, não tem um posto de combustível. Todo mundo tinha que se deslocar até o centro para fazer o seu abastecimento, né? O pessoal do centro também agora pode estar vindo aqui. Coromandel só tem a crescer com mais uma empresa, né? Mais um posto de combustível. Essa é aquela questão. Boas parcerias geram bons resultados. Então, a parceria do Grupo Miguelim com o Supermercado Verdurão, com o Grupo Verdurão, tem crescido muito e vai crescer ainda mais, né? Com certeza. O pessoal aqui está muito satisfeito conosco. Nós também estamos muito satisfeitos. Temos uma equipe aqui pronta para atender vocês. Qualquer coisa que precisar, pode nos procurar, que nós estamos aqui à sua disposição. Tchau. 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 Tchau.